Sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica, nesse vídeo de hoje estamos com esse eletrificador aqui, conhecida também como eletrificador choque-bate. O que acontece? Se de repente você está apertando no seu controle remoto para desligar o equipamento, a sirene não tocou, você achou estranho, mas aquele tic-tac, tic-tac parou, e você vai ver novamente, aperta o controle remoto, a sirene não deu o bip, mas o equipamento armou, você sinta aquele tic-tac, tic-tac, e você acha uma coisa estranha. E agora o que fazer? Pessoal, esse tipo de central acontece muito, quando as baterias dele estão ruins, a sirene não funciona, entendeu? Vamos mostrar para vocês do que se trata, vamos abrir a central e vamos mostrar aqui. Aqui temos o pack de baterias do equipamento, são pilhas praticamente, se essas baterias estiverem ruins, a sirene não funciona. Vocês sabiam disso? Estão sabendo agora. E até mesmo, se a bateria estiver dessa forma aqui, com mau contato ou desencaixada, ela também não funciona. Pergunta, verifique se na sua central todas as baterias estão perfeitamente alinhadas, e se não estiver, você vai lá, aperta, e ela vai ficar perfeitamente encaixada novamente. Aqui, alinhadinha, está vendo? A parte de cima também está alinhada. Vamos aproximar aqui um pouco para vocês aqui ver. Então, perfeitamente, verifique se as baterias estão bem conectadas, aperte elas. Se elas não estiverem com mau contato, a central não dá o choque, ou seja, o choque dá, mas a sirene não funciona. Em algumas centrais, elas funcionam sem as baterias. Já essa choque bate, ela não funciona a sirene sem as baterias, porém ela consegue dar o choque. Mas, eu quero trazer para vocês essa informação, que seja muito útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado da solução. Desse problema aqui, foi justamente a bateria. Pode haver outros, pode ser a sirene queimada, isso vai ficar para outros vídeos, que são vídeos rápidos, mas exclusivamente sobre isso. Valeu pessoal, até mais!